Em uma escola pública, hoje os alunos iriam fazer um passeio com a escola, é uma cabana que fica no meio da floresta, a cabana ficava um pouco longe da escola, todos os alunos da sala foram levados de ônibus nesse passeio, ao chegar na cabana os alunos fizeram uma fogueira e começaram a conversar, só que mal ele sabia, era que ali naquela cabana morava um velho muito estranho, já existia muitas histórias antigas assustadoras do velho, todo mundo tinha medo dele, até que depois de muito tempo de conversa entre eu e meus amigos, resolvi estar indo no banheiro, mas achei meio estranho o velho estar me seguindo toda hora, onde que eu ia, ele ia atrás me seguindo, eu já estava ficando com um pouco de medo daquele velho da cabana, até que depois de sair do banheiro, ele me chama para estar conversando com ele, o velho estranho me deu uma bebida rosa, muito suspeita, ele falou que ela era deliciosa e que eu iria amar, então eu decido experimentar um pouquinho, até que de repente, eu não sei o que acontece, o meu corpo simplesmente some do local, depois de algumas horas, meus amigos percebeu que, não voltei para a fogueira e começaram a me procurar por todo o canto do acampamento, ninguém estava entendendo nada do que tinha acontecido, até que o velho estranho começa a sair de fininho, de dentro da casa, aquela bebida tinha feito eu voltar há muitos anos atrás, eu simplesmente não estava entendendo nada do que estava acontecendo e muito menos aonde estava, eu estava no meio de uma floresta, comecei a caminhar pelos matos para ver se encontrava alguém para pedir ajuda, até que depois de algumas horas caminhando pela floresta, encontro uma casa meio estranha, no meio do matagal, quem morava nessa casa, eram uns elfos bem pequenos, eles ficaram meio assustados na hora que viu um humano, a minha sorte foi que, eles não começaram a me atacar, eu sem saber onde estava, e muito menos o que tinha acontecido comigo, eu peço ajuda para eles, para me ajudar a voltar para minha vida normal, ele sabia de uma pessoa que poderia me ajudar a voltar ao futuro novamente, eu só precisava encontrar o mágico, então o pequeno elfo se propõe para me ajudar, mas tinha um porém, onde que o mágico morava era muito longe, nós ia ter que caminhar um pouco para chegar lá, o elfo avisou apenas para nós tomar cuidado com as bruxas, após muito tempo de caminhada pela floresta, chegamos na casa das fadas, as fadas eram muito fofinhas, elas viram que, nós estava realmente precisando de uma ajuda, para chegar até o mágico, até que depois de um tempo de conversa, ela dá para nós uma carruagem, para nós conseguir chegar até o mágico, só que durante o caminho teve um problema, nós passamos na frente da casa de umas bruxas malvadas, elas começaram a atacar o nosso veículo para destruir ele, começaram a bater em tudo que é canto da carruagem, as bruxas malvadas queria tirar nós de dentro da carruagem, com muito medo, nós saímos correndo para tentar se salvar, mas elas começaram a seguir a gente, até que nós vejo um celeiro, onde que tinha uns cavalos guardado, então pegamos os cavalinhos rapidamente, para que as bruxas não pegassem nós, saímos bem rápido para tentar se salvar, até que em um certo momento, nós encontramos uma fazenda, pensamos em pedir ajuda para o fazendeiro, parecia ser uma fazenda de gente boa, mas o que nós mal sabia era que, aquela fazenda morava outras bruxas malvadas, nós não sabia que, elas bolaram um plano, para que nós ia pedir ajuda na casa delas, depois que nós percebe que, quem mora ali são as bruxas, nós saímos o mais rápido possível daquela fazenda, mas ela era tão malvada, que saíram correndo atrás de nós, para tentar pegar, infelizmente as bruxas conseguem capturar ele e os elfos, e eles começam a levar nós, para o meio do mar, eles queriam jogar nós para os tubarão famintos, até que em um certo momento, aparece uma sereia poderosa, e nos ajuda contra os tubarão, ela tinha muito poderes, e então começa a lutar com os tubarão famintos, até que no meio da briga, a sereia fica muito brava, e usa um pouco das suas forças contra o tubarão, ela dá um baita de um soco, e o tubarão voa muito longe, ela estava muito brava com as bruxas, e ela decide ajudar nós levando eu e meus amigos elfos até o castelo do rei, o rei era muito poderoso, ele era o mágico que nós estava precisando da ajuda para voltar ao meu futuro novamente, eu fiquei muito feliz pela sereia ter ajudado nós a ter chegado até ali, porque sem ela nós não ia conseguir sobreviver contra as bruxas, após agradecer ela pela ajuda, fomos até a entrada principal do castelo para pedir ajuda ao grande mágico, logo ao entrar para dentro, encontramos o rei, ele iria ser a nossa única salvação para me ajudar, para ir para o futuro de volta, então com um pouco do poder do mágico, ele usou em mim, para estar voltando para minha vida vida normal, e rapidamente, eu fui teletransportado para o acampamento que estava fazendo com meus amigos de escola, eles estavam preocupados, o porque eu tinha sumido e ter demorado tanto, mas aposto que eles não iam acreditar em mim, no que tinha acontecido.